Acabou de entrar nesse vídeo uma pessoa que já sofreu decepções, enfrentou acusações, injúrias, você já foi muito humilhada, fizeram pouco caso de você, te jogaram de escanteio, falaram mal da sua vida, mas eu tenho uma palavra profética para o teu coração, para tudo que você está fazendo para ouvir isso. Deus vai te honrar, Deus está levantando a sua vida, você está se tornando referência para os seus adversários e para toda a sua família, eles vão te ver de pé, grande será o seu testemunho e vai chegar um tempo que eles vão até te copiar, vão até te imitar, o seu estilo de ser vai radiar e vai ajudar muitas vidas, Deus está consertando, construindo um novo tempo de dupla honra, felicidade e portas abertas. Abra o seu coração para receber essa palavra profética, porque Deus tem vitórias para você. Se você crer, confirma com seu amém, clica nesse coração, começa a me seguir, eu quero estar orando por você.